Fala rapaziada, aqui é o André Sagatti, hoje eu trago para vocês mais um review, quer vocês gostem, quer não, do Homem-Fera da linha Masters of the Universe Origins, né, esse aqui eu consegui na e-rap, finalmente, né, trouxeram mais figuras aí, consegui comprar pelo site, e o review é desse cara, então, lembrando, né, vou tentar falar menos palavrão nesses vídeos, principalmente do He-Man, né, mas no geral, por quê? Tem muita criança assistindo o canal do Tio Sagatti, não devem, né, é muita irresponsabilidade um pai que deixa um filho, criança, assistir qualquer coisa na internet sem prestar atenção no que o filho está vendo, mas eu tenho visto muita criança assistindo os vídeos do meu canal, então, minha molecada já está acostumado, né, eles mesmos não falam, mas eu vou tentar falar menos palavrão possível aí nos vídeos, né, daqui por diante. Não vou conseguir, obviamente, mas tentarei, tá, então, sem mais tralala, vamos ao vídeo aí do Homem-Fera. Tem gente que tá colecionando lacrado, né, eu, na verdade, deixei só um He-Man, um Gato Guerreiro lacrado aí, essa eu tô rasgando tudo e não tô guardando, tá? Vai tudo pro lixo. Começando aí pela Mini Comics, que vem com o Homem-Fera, tá ali o He-Man, né, é tudo meio que repetido, essas Mini Comics, elas repetem entre as figuras, então tá o He-Man lutando aí com as Feras da Sombra, o Homem-Fera ali atrás, e dentro aí a historinha, tá, eu já tenho essa revistinha, como eu disse, lá, das outras figuras aí, tá ali atrás, mais uma vez, uma foto com os personagens dessa Wave, né, dessa primeira onda aí de figuras. Tirando o Homem-Fera aqui da embalagem, vem aqui com o elastiquinho, é só puxar e regaçar tudo, tá? Aqui atrás provavelmente eu chicote as ombreiras dele, ó, bem preso aqui. Vamos abrir, toda a delicadeza del mundo. Cara, tá duro pra cacete, tá chiquinho, sem vergonha de duro, se bobear eu vou até pausar esse vídeo. Ah, saiu. Olha que da hora, o chicotinho é de tecido. E as ombreiras, pelo que eu me lembro aí do vintage, né, é um material um pouco mais flexível, uma borracha mesmo. Anterior, na linha vintage era mais rígido, era um plástico. Essa aqui é uma borracha. Chicotinho. Tecidinho, ó, bem similar ao que era também. E a figura, né, esse review não tem muito o que mostrar, é mais pra matar a curiosidade do pessoal. Depois eu vou até comparar ele com o outro que eu tenho aqui, da linha Filmation, né. Mas tá, meu, tá bem, bem similar ao que a gente via aí na linha vintage, né. Inclusive o Homem-Fera é o que tá mais lembrando pra mim de todos que eu peguei aqui dessa Wave, que eu já recebi, né, da linha vintage. Tá muito parecido. Até que o brilho desse bagulho que ele tem no peito, esse medalhão, ó, esfumaçado pro lado ali da pelagem dele. Carinha dele, feia, só que de doer, mas isso já era, ó. O pelo atrás. Ele tá bem similar ao que a gente já conhecia aí de Homem-Fera. O que muda nessa linha, como eu já disse aí em outros vídeos, são as articulações, né. Os vintage, eles giravam a cabeça, como esse, mas esse aqui, ó, ele olha um pouquinho pra baixo, pra cima, coisa que não tinha. Vintage só rodava aqui na linha do ombro, esse aqui abre. Vintage não tinha articulação no cotovelo, esse tem. E muito menos na mão. Então, esse tem articulação de giro, extensão, flexão de punho. Giro aqui de cintura. Perna abre bem. E a vantagem desse aqui não é aquela borrachinha maldita que tinha aí nos vintage, né. É uma articulaçãozinha mais renovada, mais atual. Vai pra frente, pouquinho. Vai pra trás. Ele tem o giro aqui na linha da canela, coisa que os vintage também não tinha. Muito menos essa de joelho. E tem na pontinha do pé. Então, não vou falar que é uma figura super, hiper, mega articulada. Mas perto do que a gente tinha quando criança, esses aqui dão show de articulação, perto daqueles, né. Então, tá, é muito melhor pra posear, pra parar em pé, pra brincar com a figura, fica muito mais fácil, né. Eu vou colocar os acessórios nesse carinha aí e volto com vocês. Então, tá aí, meus dois homens feras, né. Esse aqui da linha Origins. Esse aqui é da linha baseada aí no desenho Filmation. Filmation, pra quem não sabe, pra quem tá caindo paraquedas agora na coleção do He-Man, que também era a empresa que desenhava esses carinhas aí na época. Então, esse aqui é bem mais baseado nos traços aí do desenho, né. E esse é baseado na linha vintage, ou nas comics, os mini comics, comics que vinham nas figuras vintage, né. Tamanho dele, ele é pequenininho, ele é compatível com as figuras antigas. Então, ele tem seus 15 centímetros. Enquanto que o Filmation tem 18, então ele é 3 centímetros mais alto. E eu falei que ele ia falar palavrão, mas eu não resisto, né. Então, tirem as crianças da sala aí, quem não quiser ver. Mas essa porra desse bonequinho veio pra me trollar. Ele veio, o meu inclusive, não sei se todos. Veio com um dedinho, que parece que tá batendo uma ciririca pra mulher fera. Olha lá, só um dobrado. No meio de todos os outros, ó. Olha lá, o dedinho do meio pra dentro ali, ó. Parece que tá batendo uma ciririca pra mulher fera. Eu não sei se o meu ficou dobrado porque veio preso na caixinha assim. Ou se ele é assim mesmo. Pois quem mais tiver, me responda se só o meu tá batendo uma ciririca pra mulher fera. E é isso aí, rapaziada. Review breve, era mais pra apresentar a figura. Quero deixar todas as figuras dessa linha registradas aí no canal. Então, esse foi o último que chegou. Homem-Fera da linha Masters of the Universe Origins. Fabricada aí pela Mattel. Fui.